Vem aí, ele que é Bito. João Viola, eu quero ouvir as palmas. Portal do Sucesso. Vamos lá. Em primeiro lugar é o lançamento. Bora. É o Portal do Sucesso. Vai, Paulinho. Nas paradas do amor, sob a luz do luar, no perfume da flor, na magia do seu olhar. Nos versos da canção, dentro do meu coração. Você está em primeiro lugar. Ao fim dar de cada dia, em cada novo despertar. Na beleza da poesia, em toda forma de amar. Nos versos da canção, dentro do meu coração. Você está em primeiro lugar. Nas paradas do amor, no balanço do mar. No mais puro sabor, em tudo que a gente pensar. Nos versos da canção, dentro do meu coração. Você está em primeiro lugar. Ao fim dar de cada dia, em cada novo despertar. Na beleza da poesia, em toda forma de amar. Nos versos da canção, dentro do meu coração. Você está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar. É só sucesso. É só sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.